Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila no vídeo de hoje, vamos falar aqui então sobre GTA, o próximo GTA. Todo mundo sabe que ele vem e só não sabe quando. Então até lá eu tô fazendo vários vídeos com especulações e tal, tem vários aqui no canal e esse aqui é mais um deles, tá? Não existe nada confirmado, é apenas especulação, então fica ligado aí, cara. E vamos lá falar sobre modos de jogo. Com o sucesso do GTA Online, a gente tem certeza, todo mundo sabe, é mais do que certeza, que o GTA 6 também terá um online. Muito provavelmente tão forte quanto é o GTA Online do GTA 5. Forte falo com diversos modos pra tu jogar, diversas coisas pra tu fazer ali, não só o clássico mata-mata, corrida, missõezinhas simples, mas também missões como os golpes, é, propriedades, enfim. GTA Online, todo mundo sabe, é diversas coisas que tu tem pra fazer. Se tu for jogar aquilo ali direto, tu não sai nunca daquele jogo. Então eu fui lá na aba Comunidade aqui no canal, fica ligado lá, que eu sempre vou fazer perguntas pra vocês lá, pra vocês participarem e deixarem a sua opinião. Então eu fui lá e comentei qual seria aí o modo de jogo mais esperado que não poderia faltar no próximo GTA. Eu coloquei até barra Red Dead 2, porque o Red Dead vai sair agora mês que vem, né? Inclusive vai ter tudo aqui no canal, hein? Série, etc. E lá a maioria, sim, foi Battle Royale. Isso aí a gente pode incluir até mata-mata também, né? É um estilo de mata-mata diferente, mas é um mata-mata. Você tem que matar ali os amiguinhos que estão no mesmo mapa que você, ali na safe, né? E com essa popularidade de Battle Royale, etc., eu acho até bem provável que saia já no Red Dead 2. E eu gostaria até de ver um Battle Royale no Red Dead, porque eu acho que ia ser totalmente diferente dos outros que a gente já tem atualmente e iria ser uma boa pra Rockstar, né? Popularidade vai levar players pra jogar o joguinho dela, é isso que ela quer. E no GTA V, eu acho que a maioria de vocês já sabe, a gente tem o estilo de Battle Royale um pouquinho diferente adaptado pro GTA Online. Então, tu cai ali de paraquedas, exatamente como é o Battle Royale, né? Tu cai ali do avião de paraquedas, pega as armas, tem veículos também armados, né? No GTA Online tem isso, e você pega ali pra destruir a equipe inimiga. É tipo Battle Royale, só que adaptado. Mas óbvio que isso não impenderia em nada dela planejar um Battle Royale realmente bem completo pro próximo GTA, e seria uma excelente ideia, na minha opinião. Diferentes armas, o próprio GTA já tem, né? A própria campanha já iria entregar, entre aspas, isso aí. A cidade, obviamente, existe, o mapa, né? Então, só iria fazer a safe ali, etc. Espalhar, balancear aí dano de armas, etc. Pro Battle Royale ia ser muito interessante. E a gente vê aí o GTA V, né? Que é o último jogo da franquia. Você vê que você tem diversos até, em relação ao mapa, ambientes. Você tem a parte de Los Santos ali, que é a cidade em si, né? O foco urbano. Você tem a parte de florestas, etc. Então, ia meio que dar um contraste bem grande pra um Battle Royale. Então, sei lá, iria uma partida, a safe ia fechar na floresta. E outra partida, a safe iria fechar em Los Santos. Um exemplo, usando o mapa do GTA V como exemplo, né? Ia ser muito louco, cara. Muito louco, muito louco. Obviamente, isso aí abre um universo praticamente nunca explorado pela franquia direito, né? Nunca explorado, na real, de competição, de torneios, etc. Usando o modo Battle Royale. Seria muito louco, cara, na minha opinião. E, na minha opinião, é um modo que teria que ter, tem que ter no próximo GTA. Iria ser realmente um diferencial gigante comparado com o GTA Online. Porque a corrida tu já tem no GTA Online, mata-mata tu tem. Tu tem as propriedades, tu tem diversos negócios. Então, esse modo, a parte, iria levar, com certeza, muitos jogadores a querer ficar ali jogando muito e muito tempo o GTA Online, né? O GTA Online 2. É claro, eu tô falando aqui do online e, claramente, excluindo campanha e etc. Porque a campanha, o modo história da franquia GTA é o que faz qualquer jogador querer jogar GTA, né? Todo mundo quer jogar por causa das missões, da campanha, nem tanto pelo online. Tem gente que nunca foi do GTA Online, por exemplo, que nem liga, não tem interesse, porque é online. Quer mais ficar ali jogando o single player dele, a história e etc. As missões secundárias, né? As coisas secundárias que tem pra fazer. Enfim, cara, essa é a minha opinião. Eu acho que deveria ter, sim, no próximo GTA, um modo extremamente diferente, bem popular, que ia levar diversos jogadores a jogar. E que iria mudar mais uma vez, revolucionar mais uma vez o online aí de um jogo da franquia GTA, cara. Que sabe, até veio no Red Dead 2, né? Como eu falei. É uma possibilidade. Existe essa possibilidade. Já teria vazado. Eu trouxe até pra vocês aqui o rumor que estaria no próximo jogo aí dela, da Rockstar, que seria o Red Dead 2, lançado mês que vem. Isso aí a gente só vai descobrir um pouquinho mais pra frente quando ela falar mais do online do jogo. Iria ser muito louco tu andando de cavalo por ali. Imagina o Battle Royale de cavalo, cara. O veículo que tu tem é um cavalo. No Velho Oeste, com aquelas armas bem antigas, ia ser da hora, cara. Totalmente diferente dos que a gente tem atualmente, né? Fortnite, PUBG e etc. Enfim, cara, comenta aí e deixa a tua opinião. Você jogaria se tivesse esse modo no próximo GTA? Ou ia ficar só na campanha? Comenta aí, não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal se é novo por aqui. Toda novidade do universo GTA e os jogos da Rockstar, eu trago aqui pra vocês. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Não esquece de ativar o sininho pra não perder as novidades. Essa bexiga desse sininho tem que estar ativado pra receber os vídeos, né? Então ativa essa bexiga aí. Lembrando que meu segundo canal também tá aqui na descrição. Lá são lives todos os dias, inclusive de Battle Royale, cara. Eu jogo muito Fortnite. É da hora. Me segue por lá também e a gente se encontra na próxima. Tchau! 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 Tchau!